Nós recolhemos cada setor do Mackenzie, não são todos, nós começamos agora aqui um mês, esses dias que nós começamos essa central, e a gente está recolhendo os setores de prova, documentos, essas planturinhas que já tem algum lado lá. Eles resolveu então implantar o setor de reciclagem aqui, para fazer a reciclagem do Mackenzie, e está funcionando. Aí vem todo o material para cá, colocado ali dentro, onde vocês viram. Aqui eu faço a separação, por exemplo, um veloco como esses aqui, são gabaritos de línguas de prova de vocês, são separados, são triturados, tudo que tem nome, identificação, são triturados. Os que não tem, vai assim, vai se upar, os documentos que são mais confidenciais, aí eu dou preferência, aí faz esse serviço aqui de trituração, você vê aqui, prova, tudo. Tive uma remessa aqui, passou de prova aqui, já saiu, aí coloca aqui dentro da prensa. Depois de prensado, pesa, depois de pesado, faz-se uma anotação, quantos quilos deu esse pato, aí vem para aqui. Aí faz a separação, como ele faz, o clássico, vai tudo separado, papel, ao pessoal da papel, vem de frio. Por exemplo, é... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto